Segunda-feira, 25 de outubro, Otávio entrega a filha a Maricruz, ele chora, Maricruz abraça a filha e a leva, ela já está em casa e agradece ao doutor Morales por tudo, Simone está triste, mas Otávio diz a Simone que o problema dela são os nervos, Maricruz agradece novamente ao doutor Morales, Simone pergunta a Otávio se era verdade que ele iria fugir com Maricruz, Otávio mente dizendo que isso não é verdade, Otávio diz a Miguel que Maricruz o vai pagar, Álvaro retorna a casa de Maricruz e conta a ela que queria estar ali para ter ajudado a recuperar a filha dela, Maricruz agradece, Simone pede a Miguel que a conte tudo sobre o que Otávio a esconde, Álvaro diz a Maricruz que para a defender precisaria que ela fosse sua prometida para ter um apoio firme, Miguel diz a Simone que vai dizer a verdade, mas ela não poderá dizer nada a Otávio, Miguel conta tudo a Simone, ela sofre, Simone pergunta se ela está condenada a morte, Álvaro diz a Maricruz que a quer defender de Otávio Narvaez, Maricruz diz a Álvaro que isso é um assunto dela e não vai meter em seus problemas, ela o agradece, Perico está com o mudinha falando com ela pelas libras, Miguel acaba contando a Simone que ela está condenada a morte, Simone sofre e chora ao saber do tumor que tem, o padre visita Natasha, ela mostra o quadro que pintou dele, eles ficam conversando, Simone pergunta a Miguel se Otávio sabe da doença que ela tem, Miguel diz que sim, Otávio está com o cavalo e conversa sozinho bravo por Maricruz ter conseguido pegar a Lupita e por quase ter dito a Simone que ela vai morrer, Miguel conta a Simone que para Otávio não importa muito o dinheiro, Simone fica triste porque ela vai morrer e porque o seu filho irá ficar órfão de mãe, Simone antes de morrer quer fazer Maricruz sofrer, Natasha conta ao padre que quer procurar sua felicidade no museu artístico, Simone diz a Miguel que irá ajudar Otávio a tirar Lupita de Maricruz novamente para fazê-la sofrer, ela quer também procurar fora do país a ajuda de especialistas para o seu tumor, Ofélia chama José Antônio, a moça conversa com Esther, José Antônio chega até Miguel, Ofélia conta a Esther que não sabe o que Miguel irá ordenar a José Antônio mas que não será nada de bom, Miguel diz a José Antônio para tirar a filha de Maricruz e trazê-la para Otávio, Ofélia conta a Esther sobre o barraco que Maricruz fez para recuperar a filha na casa de Simone, Esther diz a Ofélia que não apoia em tirar um filho de uma mãe, Miguel conta a Otávio sobre a ordem que deu a José Antônio de tirar Lupita de Maricruz, Miguel conta a Otávio que ele terá que dar dinheiro a José Antônio, Simone está sozinha e diz que vai morrer mas antes vai destruir Maricruz, Maricruz conversa com sua filhinha, José Antônio chega até ali e vê Lupita, Otávio pensa consigo que Miguel tem razão e é melhor recuperar sua filha e separar ela de Maricruz, Maricruz diz a José Antônio que Otávio tirou sua filha para martirizá-la e fazê-la sofrer, Maricruz comenta com José Antônio de casar com Álvaro, Simone diz a Otávio que quer ajudá-lo a tirar a filha de Maricruz, José Antônio diz a Maricruz que ela pode contar com ele para tudo, Maricruz conta a José Antônio que Otávio não vai tirar Lupita dela, pois vai cuidar dela de dia e de noite, O traidor diz a Maricruz que acha que ela tem razão, Simone diz a Otávio que está nervosa, Otávio a tranquiliza, Simone diz a ele que tem que organizar um plano para tirar Lupita de Maricruz, José Antônio pensa consigo sobre Maricruz que eu disse sobre casar com Álvaro, o traidor irá fazer o que Miguel ordenou, Otávio diz a Simone que não sabe qual é o melhor destino para sua filha, Simone diz a Otávio para reagir e tirar a menina de Maricruz, Maricruz diz a santa que irá fazer uma festa e o senhor Vargas vai casar na sua fazenda, Um engenheiro conversa com um amigo sobre a apropriação da fazenda Narvais, José Antônio conta a Miguel que poderão aproveitar o dia que terá uma festa de um casamento na fazenda de Maricruz para roubar a Lupita, Simone conta a Otávio que Miguel foi falar com José Antônio, Otávio não quer meter em problemas, mas Simone o convence, ele aceita em pegar a filha de Maricruz, Otávio propõe deles viajarem, mas Simone quer fazer Maricruz sofrer primeiro, Maricruz pergunta a santa de perico, ela diz que acha que ele se esqueceu da pintora, Maricruz diz que graças a Deus ele ama a Mudinha de verdade, Nilda mãe de Mudinha está com seu esposo que anda muito doente, José Antônio conta a Miguel que o casamento na fazenda de Maricruz será no sábado, Otávio não entende por Simone estar com tanto ódio, Simone conta a Otávio que ele irá trazer a menina de Maricruz para sua casa, santa conta a Maricruz que Mudinha não tem mais ninguém mais do que ela, Nilda discute com seu esposo, Maricruz diz a santa que tomara que a mãe de Mudinha apareça, santa acha que a mãe de Mudinha é uma mulher má, Nilda diz ao seu esposo que tem muito afeto e carinho por ele, ele diz a Nilda para ela ter paciência e terá uma recompensa, José Antônio pensa consigo que não devia fazer isso com Maricruz, mas ela o fez sofrer com seu desprezo, O traidor diz que não irá acontecer nada com a menina e poderá devolver Lupita para Maricruz depois, Ofélia não entende pelo que Simone irá fazer, a moça diz que quer castigar a selvagem, onde irá doer muito, Otávio diz a Miguel que Simone está muito estranha, Miguel diz que é natural que Simone fique assim pelo que Maricruz fez na casa dela, Simone conta a Ofélia que nem que custe toda a sua fortuna irá castigar a selvagem, Otávio suspeita de Miguel ter dito a Simone da doença dela, mas Miguel nega em ter contado a Simone, Maricruz conta a Juanita que se sente segura que Otávio não irá tirar sua filha dela, Simone pensa consigo que se vai morrer quer deixar Maricruz e Otávio separados para sempre, José Antônio conta a Maricruz que não sabe nada dos Narvais, Maricruz conta a José Antônio que decidiu se casar com o engenheiro Álvaro, Otávio pensa consigo sobre José Antônio que irá atrair Maricruz, mas ele quer aproveitar desse canalha para resgatar sua filha, Maricruz diz a José Antônio que irá casar com o engenheiro, quando terminar isso da apropriação da fazenda Narvais, Álvaro fica sabendo de algo e irá contar a Maricruz, Maricruz diz a José Antônio que vai estar feliz com o que Álvaro a puder dar, José Antônio diz a Maricruz se ela pensa em se casar porque não dá lopita para Otávio, Maricruz diz que a menina é sua e ninguém mais tem direito sobre ela, Otávio observa uma aliança e pensa quando casou com Maricruz e de toda a tragédia que aconteceu na vida dela.